O grupo do GTE, mais uma vez, vem fazendo um bom trabalho e eles vinham fazendo uma investigação no sentido de derrubar o tráfico de droga no bairro Freire Damião. E, nesse sentido, a gente conseguiu informações de que existia um indivíduo lá, conhecido por Irã, que vinha traficando. Ele ficava em frente à casa, só que deixava o material num terreno baldio, em frente à sua residência. E, diante dessas informações, a equipe trabalhou nesse sentido e, hoje, conseguiu capturar ele e o mesmo confessou realmente que estava traficando naquela região. A quantidade de entorpecentes, se esse indivíduo já tinha alguma passagem pela polícia. O senhor tem essa informação agora? Sim, a gente tem essa informação. É a segunda vez que ele é preso. Inclusive, ele estava na liberdade provisória e a gente conseguiu capturar com ele. São nove pedras de crack, mas ele disse que, ao longo do dia, já vendeu trinta e tantas pedras de crack, apurando uma quantia de 179 reais. Só no dia de hoje. Inclusive, ele foi preso também com esse valor em dinheiro. Sim, ele foi preso com esse valor em dinheiro e escondido no mesmo local que ele escondia a droga, no terreno baldio, que ele apenas ia lá para fazer a venda. Ele utilizava desse artifício. Isso aqui é mais uma resposta para a sociedade, que a Polícia Civil agora vem fazendo. A gente aqui não deixa passar nenhum crime. O importante é que o nosso grupo está atuante aí na cidade e que vem demonstrando com várias prisões, com várias capturas, com vários mandados de busca e apreensão sendo efetivados. e para a sociedade se sentir mais aliviada e também bem mais segura nessa nossa cidade de Sousa. Essa é a resposta que a Polícia Civil tem que fazer e nós estamos tentando fazer. Eu gostaria só de ressaltar aqui o trabalho do Dr. Silvio, nessa nova administração aqui da nossa seccional de Sousa, que esse aí iniciou em agosto e já capturamos várias pessoas e vários elementos, várias drogas. E esse é o novo trabalho da Polícia Civil aí em Sousa.